Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar com a Mel, que como eu já falei, anda com a cachorrinha dela, Hilary, mundo afora. Então, Mel, eu não consigo ler os comentários, acho que você também não, né? Também não. Tá, eu arrumei uma assistente aqui, se a gente precisar me ir para... É que o desligo vai se over, então, pra não ficar falando no meio da live, aí tô tipo cega total. Não, fica tranquilo, eu também não sei tudo aqui, até porque o Instagram não segura as lives, então até acompanha por isso. Mas, Mel, conta pro pessoal quem é você. Eu sou a Melina, turismóloga, fiz faculdade de turismo, tenho pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, Sou viajante profissional, palestrante e deficiente visual. Bom, eu descobri que eu tenho uma degeneração na retina há 22 anos atrás, e ela se agravou há 10 anos atrás, foi quando eu realmente comecei a me considerar deficiente visual, porque aí eu precisei aprender a usar bengala, Precisei, de fato, conhecer um novo mundo, né? Uma nova forma de enxergar as coisas. E a Hillary chegou pra mim em 2014. Deixa eu ver, todo esse meu processo começou no final de 2010, começo de 2011, e a Hillary veio pra mim em 2014. Começo de 2014. E ela veio aí trazendo, melhorando muito mais a minha autonomia, né? Me dando muito mais confiança pra caminhar, pra fazer as coisas, pra sair sozinha. É um resumão, eu te cortei o que você ia falar. Não, fica tranquila. Então você já foi uma pessoa que teve visão total e ao longo da sua vida ela foi se degenerando. Isso. Tem algum resquício de visão hoje ou você é considerada cega? Legalmente eu sou considerada cega, mas eu tenho 3% de visão. Assim, me ajuda em algumas coisas, mas não que eu consiga ter total... Não, independência a gente tem, né? Não que eu consiga fazer alguma coisa dependendo da minha visão. Muita coisa dependendo da minha visão. Tá, entendi. E você contou da Hillary, que a Hillary chegou pra você em 2014, você já tá aí há 6 anos com ela, já é um tempo bom, né? Pra um cachorro tá fazendo, pra um cão-guia tá fazendo parte da sua vida. Conta pra gente como é que ela chegou na sua vida, porque é um processo muito complicado pra ter um cão-guia. Não são todas as pessoas que conseguem. Infelizmente ainda no Brasil são pouquíssimas pessoas que têm. Quando começou todo esse meu processo de perda da visão, acho que meio que é natural a gente passar pelo processo de aceitação e a gente tem a dificuldade de aceitar usar bengala, de se aceitar como decente visual. Então, oi? Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Eu tinha 26, 26, acho que eu tava 26, 26, 27, por aí. O começo da vida mais adulta, mais independente, deve ser um choque absurdo, né? Comigo não aconteceu porque eu nasci baixa visão, então, pra mim, sempre assim. Ah, é. E eu sempre fui muito independente. Aí, quando eu comecei a ter dificuldade de andar sozinha na rua, por exemplo, eu precisava o tempo todo pedir ajuda, eu atropelava a Porsche, atropelava as pessoas. E aí foi muito complicado tudo isso. Eu ter que encarar que eu precisaria pedir ajuda pras pessoas, que eu precisaria usar uma bengala pra poder sinalizar que eu não era bêbada, né? Que eu não era analfabeta quando eu pedia ajuda no ônibus, mas que tudo isso tava acontecendo porque eu era deficiente visual. Mas aí, quando tudo isso começou, eu comecei a pensar seriamente se estava na hora de ter um cão guia. Antes, eu achava muito lindo o trabalho deles, eu achava muito fofo, eu queria um cão guia inicialmente pra poder ter um cachorro junto comigo, né? E depois eu comecei a pensar que, de fato, eu precisaria. Porque eu via muitos amigos que têm cão guia serem muito independentes. E eu ainda tinha aquele receio da bengala. Eu lembro que uma vez eu marquei de encontrar uma amiga na Paulista. E ela tinha cão guia, né? O cão faleceu. E eu ainda com a bengala. E ela marcou comigo, tal, como se fosse uma coisa assim, super normal, né? O que eu vou encontrar com ela? Eu mal conheço a Paulista. Eu usando bengala. Ela é doida de querer marcar num café, sabe? Alguma coisa assim. E acabei desmarcando. Fiquei sem graça de falar o real motivo. Pode falar. Mel. Oi. Uma pergunta pra você. Se você já era formada quando perdeu a visão. Isso. A minha visão começou a ter uma queda na leitura quando eu estava no último ano da faculdade. Na pós-graduação, eu já era da Ciente Visual. Tanto que a Hillary chegou... Eu comecei a pós-graduação em 2013. Metade de 2013. E a Hillary veio pra mim no começo de 2014. Então, a Hillary se formou junto comigo na pós-graduação. Mas na faculdade foi no último ano. E eu comecei a ter dificuldade pra leitura. Foi bem difícil pra fazer meu TCC. E era tudo novo. Eu não conhecia a lupa. Eu não conhecia nenhum tipo de recurso pra abaixar a visão. Como eu conheço hoje. Na época eu morava em Minas. Fiz faculdade em Minas. Então, foi bem complicadinho. Mas você estava contando do processo da Hillary na sua vida. Isso. Aí eu resolvi me cadastrar. Procurei todas as instituições possíveis. Tanto no Brasil como fora. Porque eu sabia que no Brasil era muito difícil conseguir. Muitas nunca me retornaram. Acho que só uma fora do Brasil que me retornou. Não, duas. Duas me retornaram. Uma falou que eu teria que fazer meu processo por uma escola aqui de São Paulo. E a outra falou que, tipo, ah, você está na lista, sabe? Alguma coisa assim. Mas depois nunca mais. E foi aí. Isso foi começo de 2011. E do, deixa eu ver. Acho que metade de 2012 eu participei de um processo pra conseguir um cão guia. E como eu não lidava ainda bem com a bengala. Não tinha muita autonomia. Não tinha muita orientação à mobilidade. Eu acabei não conseguindo o cão guia. E aí depois a Hillary veio pra mim em 2014. Foi um projeto do SESI. Em parceria com o Instituto Iris. E era pra funcionários da indústria. E às vezes quando as coisas são pra acontecer, né? Coincidentemente, no início de 2014 eu estava saindo do comércio pra indústria. E quando eles entraram em contato comigo eu falei, olha, eu já estou no comércio. Mas em janeiro... Não, em janeiro não. Em fevereiro eu começo a trabalhar na indústria. Agora que eu estou mudando de emprego. E aí foi que deu certo. Eles tinham um cachorro ali mais perto do meu perfil. E veio a Hillary. As pessoas acham que é só chegar, pegar o cachorro e você vai embora feliz da vida com o cachorrinho, né? Não é assim. É um processo super complicado. É uma adaptação super complicada. Explica pro povo como é que funciona. É, se fosse assim seria fácil. Mas quando a gente está com a bengala a gente tem um tipo de referência. A gente tem um tipo de orientação. A gente se baseia no que a gente sente ali na bengala, né? No chão. A gente encontra o buraco e desvia do buraco. Encontra o poste e desvia do poste. E assim vai. Completamente diferente. O cão ele desvia das coisas e a gente não sabe do que ele está desviando. Então, a gente precisa... A gente... A gente... A gente precisa ter aquela confiança. Além também da gente não perceber no início os sinais que eles nos dão pra poder avisar quando, de repente, tem algum obstáculo. Quando tem obstáculo aéreo, quando tem algum obstáculo, sei lá, no meio ou no chão. Então, a gente, por levar um tempo maior, às vezes, no início, acontece da gente esbarrar, da gente bater a cabeça, acontece alguma coisa. Isso de bater a cabeça é muito engraçado porque no início do processo da Hillery eu ainda usava lente de contato. E aí eu saí do hotel. Isso no período do treinamento mesmo. Eu saí do hotel. A gente foi fazer uma rota, uma caminhada. Ela parou pra cheirar, né? Porque no começo também é tudo muito novidade. Eles ainda não enxergam a gente como dono deles. Então... ...também com a gente. E aí eu fui agachar pra ver o que ela tava fazendo. Eu bati meu rosto. Eu tava de óculos escuros, mas eu bati meu rosto naquelas lixeiras, sabe? Mais altas. E tudo bem. Voltei pro hotel à noite e fui tirar a lente de contato. Cadê a lente do meu olho? Nessa hora ela bateu, caiu minha lente do contato do olho e eu falei, pronto. Agora, se eu não senti diferença até agora, porque realmente a lente de contato não faz diferença nenhuma. E foi aí que eu nunca mais usei lente de contato. Mas a gente passa por essa etapa de acostumar com eles, deles se acostumarem com a gente. Muda totalmente a nossa rotina. Eu ainda não tenho filhos, mas eu falo um pouco que é como a chegada de um bebê em casa. Que a gente fica totalmente perdido e a gente não sabe como lidar. Ah, é um cachorro. É, mas é um cachorro que ele requer cuidados específicos. Ela tem horário pra comer, ela precisa controlar a água, porque ela vai com a gente em todos os lugares. Então, eu preciso saber os horários que ela tomou água, por exemplo, e a quantidade de água que ela tomou pra saber o horário que ela vai precisar ir ao banheiro. Se eu vou no cinema, se eu vou num teatro, se eu vou em algum lugar. Então, eu preciso ter tudo isso controlado pra evitar que aconteçam acidentes em lugares que não é pra acontecer. No shopping, no mercado, no aeroporto. Então, a gente tem um bichão. Uma máquina. Mas eles também tem vontade, assim como a gente. Sim. E aí, a gente tenta escovar o pelo, escovar os dentes. Eu vou sair de casa, eu vou ficar muito tempo fora de casa, eu preciso levar a ração, eu preciso levar o potinho, eu vou viajar. Quantos dias eu vou ficar? Sei lá, cinco dias. Eu preciso levar a ração pra cinco dias. Então, é o filho, né? E você não tá, quando você não tem o cão, você tá com a bengala, você não tá acostumado a ter todos esses cuidados e ter que pensar em outro ser. Eu precisei começar a acordar mais cedo pra ir trabalhar, porque antes eu tinha que dar comida, tinha que dar água, tinha que levar ela no banheiro. depois sair pra trabalhar, né? Então, isso tudo já tomava um tempo maior. Eu tava em época de TCC na pós-graduação, então eu tinha o estresse do novo cão, né? De uma nova vida, mas o TCC foi bem tenso no começo. E não é assim, ah, eu vou, sei lá, vamos na padaria. Não, no começo ela não sabe ainda onde é. Então, você tem toda uma adaptação ali que inicialmente é difícil. Você mostra pra ela, né? Não é ela que mostra pra você no começo. Sim. Mel, por isso que é importante que a gente tenha a orientação, a mobilidade, que é pra poder dar os comandos pro cão, o direcionamento pro cão. Tem gente perguntando aqui, Mel. Mundo Brasil.trips perguntou se quando a Hillary se aposentar, ela vai continuar com você. Perguntaram pra você o Mundo Brasil.trips se quando a Hillary se aposentar, ela vai continuar com você. Com certeza. A Hillary é, a gente é inseparável e já tô esquematizando tudo pra isso. Ano que vem ela faz 10 anos, então, né, muito provavelmente ela se aposente na metade do ano que vem. Apesar que é, eu não sei ainda como vai ser, a gente teve essa quarentena que eu tô com medo de prejudicar um pouco as coisas por causa disso, mas é sempre analisado a condição física do cão, né, a saúde dele pra ver quando é a hora de se aposentar. E você já tá em, você já pensa como é que você vai fazer pra pegar aqui, ou você tem alguma coisa assim em vista? É, ainda não tem nada certo, né? Eu vou começar a me cadastrar de novo nas instituições e esperar. Teoricamente, a gente, quando é um segundo cão, a gente tem prioridade na fila, né? Assim, não que essa fila tenha ordem, mas a gente tem prioridade pra fazer a troca do cão, porque é muito difícil você se voltar a usar a bengala quando você tem um cão guia. Quais as principais diferenças que você sentiu entre a bengala e o cão guia? Assim, na sua vida enquanto autonomia? É porque, é porque muda assim as referências, né? Eu quando vou pra bengala, eu hoje, às vezes, sei lá, às vezes eu vou na portaria alguma coisa, eu ando torta. Outro dia, eu tava indo com a bengala, quando eu vi, eu tava pisando em cima da grama, sabe? Tipo, eu vou andando na diagonal, assim, eu não consigo mais andar reta. Eu acho que conforme eu vou mexendo a bengala, eu vou, meu corpo vai indo junto, sabe? Na mesma direção. E fora que, assim, a gente vai, a gente fica insegura de voltar a usar a bengala, porque a gente começa que nem meu amigo. Ele, o cão guia dele faleceu, ele quis ficar um tempo sem cão, né? Porque foi complicado pra ele. E ele falou, ele falou, meu, descobri o orelhão que eu nem sabia que existia, né? Quando eu tava com o cão, eu nem sabia que tinha orelhão em vários lugares, né? Então, tudo isso, assim, é uma coisa que ele, que dá muito mais segurança pra gente na hora de caminhar. Coisa diferente da bengala. Mas, lógico, tem gente que se dá super bem com a bengala e que não quer ter um cão guia e que tá muito bem com a bengala, né? Isso é o perfil de cada um. É a escolha da pessoa, né? Tem gente que não gosta de cachorro, não quer ter trabalho, porque é um trabalho. É um trabalho. Não é só jogar o cachorrinho no canto que tá tudo certo, né? Sim, é bastante trabalho. A casa é cheia de pelo, todo dia tem que varrer, né? Além dos cuidados com o cão, você tem um cuidado a mais com a casa, né? É uma responsabilidade grande. E você já teve situação, assim, de não te deixarem entrar em algum lugar, de te barrarem por causa do cão guia? A gente sabe que é lei, o cão guia é autorizado a entrar em qualquer estabelecimento público, mas as pessoas ainda não sabem, né? Já aconteceu, já aconteceu de lugar falar, ai, você pode entrar aqui com o cachorro, mas só no colo. Aí eu falei, além do tamanho dela, posso ser pequenininha? Como é que ela vai me guiar estando no meu colo? Vai ficar com a cabeça, né? Indo pro lado do outro. Mas já aconteceu, e fora do Brasil, já aconteceu também, o que é mais complicado. Faz valer a vida. Agora lá fora você briga, mas se eles continuam insistindo, você não sabe até onde você pode ir, aí você vai embora. E você falou de viajar. Você costuma viajar sozinha? Você viaja com outras pessoas? Como é a sua rotina de viagem? Você viaja com frequência? Eu costumo viajar sozinha, viajo bastante. Ano passado eu não viajei tanto por causa da Hilary, que ela estava com problema de ir na coluna, então eu priorizei cuidar da saúde dela. Ela estava fazendo fisioterapia, continua ainda fazendo, mas deu uma parada aí por causa da quarentena. E, inclusive, a gente estaria voltando hoje de viagem. A gente estaria voltando do Nordeste, ia ficar só nós duas 20 dias viajando pelo Nordeste, mas foi adiado para o segundo semestre, que eu não sei também como vai ser, mas espero que dê certo. mas a gente faz bastante viagem sozinha também. Depende muito para onde eu vou, da situação, mas não tem problema viajar sozinha. Você já saiu? Eu viajei bastante com ela. Você já saiu daqui sozinha? Já foi para outros países? Para outro país sozinha, não. Eu já morei fora, morei nos Estados Unidos, mas depois que a minha visão se agravou mesmo, sozinha ainda não. Porque tem, assim, eu falo inglês, eu falo um portunhol, mas eu não domino nenhum dos dois idiomas. E aí eu não me sinto segura de viajar sozinha, porque eu não me sinto 100% segura de entender todas as informações. E também por ter problemas, que nem... Quando eu fui para Buenos Aires, eu fui com o meu namorado. E lá, vários lugares, restaurante principalmente, não deixavam a gente entrar. Se eu estivesse sozinha, como é que eu ia fazer para comer, entendeu? Então, o que a gente fazia? A gente fazia os passeios, final do dia, voltava para o hotel, deixava ela no hotel, aí ia comer. Então, por causa... Ele tem deficiência visual? Ele tem em Cão Guia também? Não, não. Ele não é deficiente visual. Ah, tá. É, rola uma falta de comunicação, né? Em outros países, você fica presa por conta da língua. É, eu levo a lei, eu falava que era a lei, que é Cão Guia, mesmo assim. Eles chegaram a falar para mim, ah, eu sei que é a lei, mas aqui quem faz a lei sou eu. Aí você faz o quê, né? É uma simpatia, assim, sabe? Muito amor. Muito respeito ao deficiente. A Caroline tem o sonho de ter um Cão Guia e a Ana Breck está perguntando como funciona com as necessidades da língua. A gente tem horário específico. Ah, então, a Carol está falando que ela tem sonho de ter um Cão Guia e a Ana está te perguntando como é que funciona para o Cão Guia fazer xixi, fazer cocô, se tem horário, como que é? A Hillary, normalmente, eu desço com ela porque ela só faz na rua, né? Eu moro em apartamento e eu desço umas três, quatro vezes com ela por dia. Vai depender muito da quantidade de água que ela toma no dia. E ela tem mais ou menos os horários já específicos que ela faz. Mas eu controlo muito essa questão da quantidade de água que ela toma para saber mais ou menos quanto tempo. Porque com o tempo a gente vai conhecendo o Cão e o organismo dele normalmente é reguladinho. Por isso da importância da gente dar a alimentação sempre no mesmo horário e a água ter ali controlada porque normalmente eles vão no banheiro sempre no mesmo horário. E aí fica mais fácil da gente controlar e não precisar levar assim sem necessidade. Quando eu peguei a Hillary, eu levava de duas em duas horas. Aí eu ficava estressada porque ela não fazia xixi, porque ela precisava fazer xixi. E hoje não, você vê. Hoje eu levo três, quatro vezes por dia. Então, ela aguenta bem mais do que isso. Eu levava duas horas e eu não fazia. E é importante falar também, né, que o número dois é a gente que recolhe também. Eles ensinam a gente. Então, a gente que cuida literalmente do cão todo. Porque muita gente pergunta isso aí. Eu pergunto aqui. Como que você faz para recolher? Como que eles treinam isso? A gente tem a coleira. É uma guia que ela fica mais curta quando você está com o cão guiando, né, além do arreio. E ela, você consegue dar guia longa, ela, tipo, dobra de tamanho quando eles precisam ir ao banheiro fazer as necessidades. E aí, conforme você vai conhecendo o cão, também você consegue saber, sentindo a guia, se ele está fazendo o número um, o número dois. Mas quando eles agacham para fazer, a gente segue a guia e coloca a mão no dorso do cachorro. Se o dorso está na diagonal, assim, inclinadinha, ela está fazendo xixi. Se eu percebo que está encurvado, né, é o número dois. Aí eu posiciono o meu pé próximo da pata traseira dela para conseguir recolher. — Ah, entendi. Obrigada. — E quais países você já visitou com a Hillary? — Com a Hillary, já foi para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Chile e para o Uruguai. — E você passou perrengue lá por causa dela? — Então, nos Estados Unidos, tranquilo. Não tive problema nenhum. era como se eu não fosse achando lindo. Que, ah, que lindo. E vinham conversar e queria tirar foto e tudo mais. Mas tem um respeito muito maior de não mexerem mesmo no cão e tal. Agora, no Uruguai, eu tive problema em um cassino só, que não quiseram deixar entrar, mas depois o segurança, depois o gerente veio pedir desculpa, falando que o segurança não sabia. Em Buenos Aires, eu tive bastante problema, que nem eu falei, em mercado, farmácia, no trem. Eu fiquei meia hora, tipo, eu fui para uma cidadezinha perto de Buenos Aires, que chama Tigre. E é linda a cidade. É linda a cidadezinha. — É. E eu cheguei de trem. E na hora de voltar para a Buenos Aires, não estavam querendo deixar eu embarcar com ela. Eu falei, pô, eu cheguei aqui com o cão-guia, agora vocês não estão me deixando voltar. E, olha, foi tempo. Quase que eu perdi o trem, porque eles não me deixavam embarcar. E no Chile, eu tive alguns problemas também. Em restaurante... Acho que só em restaurante que eu me lembro agora. Mas onde eu tive mais problema mesmo foi em Buenos Aires. — Qual a dificuldade que você sente, assim, sendo uma pessoa deficiente em outros países? Você sente certo preconceito? Você sente diferença? — Depende muito do lugar, assim. Mas eu acho que... Estados Unidos está muito preparado. Eu fui com ela para Nova York e para Orlando. Então, eu fiquei impressionada, assim, com a acessibilidade dos parques, principalmente. dos parques da Disney, do SeaWorld e da Universal também. Dessa última vez eu não fui na Universal. Dos recursos que eles oferecem para pessoas com deficiência, isso de um modo geral. Eu vi que eles têm coisas para autista e eu nem imaginava, sabe, na época que precisaria de alguma coisa diferente. Nova York também tem nos pontos turísticos. No Uruguai, eles estão trabalhando bastante com turismo acessível. Eu fiquei bem encantada. Eu adoro uruguaios. Os uruguaios também super receptivos, super calorosos, sabe? Eu fiquei apaixonada por aquele país. O Chile... O Chile, eu achei que... Não tem tanta acessibilidade, assim. Quando a gente foi, foi uma viagem de família. Inicialmente, eu faria a viagem sozinha, mas depois todo mundo quis embarcar junto. E meu pai, um mês antes da viagem, sofreu um acidente de moto e acabou indo viajar de muleta e cadeira de rodas. Era para ele andar de cadeira de rodas. Só que como a maioria das estações de metrô não tinha elevador, a gente passou muita dificuldade para andar com ele, ele acabou largando mão da cadeira de rodas e andando de muleta. Porque ele conseguia ter mais autonomia para fazer as coisas. E na Argentina também. Que nem tigre, eu fiquei encantada porque saindo da estação de trem tem o mapa tátil da cidade. Assim, foi o único lugar que eu vi isso, pelo menos que me falaram que tinha, né? O mapa tátil da cidade. Sim. Mas eu acho que o Brasil não está muito atrás, não. Eu tive um problema no Chile que no aeroporto estava eu, minha mãe e meu pai. Meu pai na cadeira de rodas. Eu com um cão guia. E, tipo, nenhum funcionário se ofereceu a ajudar a minha mãe a empurrar a cadeira ou qualquer coisa assim. Eu ainda tive um estreno lá para embarcar com a Hillary, mas, enfim. E aí foi minha mãe empurrando meu pai na cadeira de rodas, pedindo para a Hillary seguir. foi bem diferente, assim. Carol? Estou aqui. É que você está dando umas travadinhas. E dentro do Brasil, você falou que você viaja sozinha. Para onde que você já foi sozinha? Eu já fui para o Rio de Janeiro, para Curitiba, para Niterói, para Florianópolis, Belo Horizonte, Muzambinho, que mais? Balneário Camboriú. Preciso lembrar. Portaleza, Salvador. É, a Mel, você está dando uma travadinha mesmo. A gente só está avisando aqui. Ana Freck perguntou qual foi a sua primeira viagem sozinha e como foi. É, a Ana está perguntando qual foi a sua primeira experiência sozinha viajando e como é que foi? Como é que você se sentiu? A minha primeira viagem sozinha mesmo foi em 2008, que eu fui para a Europa. Só que eu ainda tinha... Eu tinha um resquício visual, acho que na época eu devia ter uns 30%, 30%, 20% de visão. Passei uns perrengues por lá, mas eu conseguia andar sozinha, conseguia me virar mais sozinha do que hoje. E a minha primeira viagem sozinha mesmo, me considerando deficiente visual foi em 2015, que eu fui para Curitiba. Foi um ano após a chegada da Hilary, porque eu queria ver de fato que ela trazia a minha independência de volta. Porque se eu conseguisse viajar sozinha com ela, eu estava ali realizada. Foi uma viagem muito boa, mas no início não foi. no dia que eu cheguei lá, eu fiquei me questionando o que eu tinha inventado para a minha cabeça. O que eu estava fazendo numa cidade desconhecida, com um cão que não conhecia a cidade, sem enxergar, e me bateu um pânico. E eu fiquei um bom tempo sem... De madrugada, em Curitiba, eu dormi para poder, sei lá, descansar, e depois eu penso no que fazer. E aí eu acordei, continuei com medo, mas eu falei assim, bom, eu preciso almoçar, e eu preciso sair. Eu falei, eu gastei todo esse dinheiro para ficar trancada dentro do hotel? Não, preciso passear, seja o que Deus quiser. E aí eu comecei aos poucos, no primeiro dia eu fiquei mais próximo do hotel, e depois eu comecei a explorar Curitiba, e foi muito bom. Conheci muita gente, que eu tenho contato ainda até hoje, e aí eu vi que daqui, depois daquela viagem lá, foi pronto, ninguém me segura agora, a Hillary é maravilhosa, super companheira de viagem, e vamos embora. Mas foi muito bom. Como é que é explorar o mundo sem... Eu acho que a gente, até é privilegiado um pouco, é lógico que eu sinto falta também, de enxergar a paisagem, às vezes eu estou num lugar que eu queria muito ver as coisas, mas a gente consegue sentir muito mais o lugar do que se a gente enxergar, porque quando a gente enxerga, a gente se, sei lá, está muito preso à visão só, apreciar a paisagem do lugar, a beleza do lugar só, mas viajar é muito mais do que isso, é você sentir a energia do lugar, é você ter o... É completamente diferente do que quando eu viajo acompanhada, quando eu viajo sozinha, eu acho que eu tenho, eu exploro um pouco mais o lugar, porque eu tenho muito contato com pessoas, muitas pessoas da região, assim, a receptividade, aí a questão de você apreciar a culinária, aí eu tenho a questão da Hilary também, que adora viajar. O Caio Isetoledo falou que travou, Pê Carrapato falou, Mel, sua linda, e por enquanto é isso. Oi, Pê! A Temes Brilhante está falando que é sua fã. Beijo, Temes, foi live comigo semana passada. Beijo! Você estava falando, deu uma travada de como que é viajar, né, sem enxergar e tudo. Como é que você faz? Você escolhe o lugar que você vai, você faz uma pesquisa para saber os lugares que você quer ir, porque a gente, sem a visão, fica um pouco limitado de olhar para o lado e encontrar um restaurante, ou você pergunta para alguém ou você se programa antes, né? Como é que você faz? Eu me programo com os pontos turísticos, com os restaurantes. Com os restaurantes, eu vou andando e pergunto para alguém, tem algum restaurante aqui perto? Ou então, se eu estou no hotel, eu pergunto para o hotel, onde tem restaurante por aqui? Aí eu vou, que nem eu fiz, a minha última viagem sozinha foi para Belo Horizonte. e eu saía do hotel, eu pegava algumas referências com o pessoal do hotel e ia andando, ia fazendo os passeios. Eu uso muito o Google Maps hoje, então, uma preocupação enorme que eu tenho em viagem é de estar sempre com o celular carregado, tanto que eu tenho dois powerbanks na foto de um ter o outro. E aí eu vou pegando a referência dos pontos turísticos pelo Google Maps e vou dando o direcionamento para a Hillary. Aí, às vezes, eu sinto um cheiro de comida, por exemplo, eu vou levar para aqui. Aí, se tem alguém passando na rua, eu pergunto e a pessoa me fala e, assim, eu vou fazendo as coisas. Mas eu me preocupo mais com os pontos turísticos. Eu, que nem lá em BH, eu vi uma sorveteria que agora eu não me lembro o nome, que falaram que era muito boa. Aí eu também fui perguntando até achar essa sorveteria, que eu não gostei muito, mas, enfim. Depois eu queria tomar sorvete em outro lugar no outro dia. Aí eu saí perguntando onde tem sorveteria por aqui. Aí o pessoal foi me falando, foi me ajudando. E a gente vai se virando. Gostou do novo? Do novo, gostei. Muito bom. Muito bom. E eles tinham receio aberto, assim, achei bem legal. Mel, a Fê Carrapato falou que é uma super fã sua, que você já fez uma palestra maravilhosa para os alunos dela. Ah, Fê, obrigada. Marcar outra depois de tudo isso. Ano que vem. É, vamos esperar passar, né? Nossa, como está difícil. Ah, atrapalhou toda a coisa. Né, atrapalhou os planos de muita gente. A Healer já fez você se perder em algum outro lugar que não fosse aonde você mora, que não fosse aqui em São Paulo, que você estava viajando? Já, já me perdi várias vezes com a Hillary. E por mais que eles guiem a gente, a gente precisa ficar atento, porque às vezes pode acontecer dela se distrair com alguma coisa também. E aí ela desvia o caminho e se a gente não está atento, a gente vai para o lugar errado e se perde. Qual que é a reação das pessoas quando elas te veem viajando sozinha? Porque as pessoas têm uma mania de querer cuidar da gente que é deficiente visual num tanto. E aí vem a gente vem a gente fazendo as coisas sozinha e assusta, né? É muito engraçada a reação das pessoas. mas, de modo geral, é a admiração. Admiração, as pessoas ficam impressionadas. Algumas pessoas perguntam mas seus pais deixam você viajar sozinha? Você não tem medo de viajar sozinha? Mas, de modo geral, a pessoa acha bem bacana. você sente que faltam lugares ainda aqui no Brasil que ainda estão despreparados, ainda não tem a acessibilidade que deveriam ter? Eu acho que sim, mas, cada vez mais, eu vejo as pessoas falando sobre o turismo acessível. Então, eu acho que, principalmente, acho que, de uns dois anos para cá, eu tenho visto o assunto, o tema do turismo acessível cada vez mais em pauta. Tem muito para melhorar? Tem. Mas, eu acho que já melhorou muita coisa. Assim, as pessoas estão se conscientizando cada vez mais sobre a existência das pessoas com deficiência e que a gente viaja. Você encontra nos restaurantes cardápios em braille, esse tipo de coisa? Porque ainda é difícil, né? São poucos os que, pelo menos os que eu conheço, são poucos ainda os que oferecem esse tipo de opção para a gente. Então, eu sou analfa braille. Eu não sei braille. Aí, é uma coisa que eu não me preocupo. Até vem alguns, às vezes, eu chego em alguns restaurantes, assim, o garçom vem todo feliz me entregando o cardápio em braille. Aí, eu pego, passo a mão, assim, aí, eu falo, então, eu não sei braille, fala para mim. Mas, ainda, são poucos os que têm. É, ainda, ainda falta um pouquinho. A Renata, a minha irmã, está falando que é muito bonito, moço, o cardápio, mas agora você traduz, porque... E, companhias aéreas, você tem problema, como é que você faz? Você usa algum tipo de software de voz, essas coisas? Como é que você faz para comprar uma passagem? Os sites já estão preparados para isso? Você tem problema na internet com acessibilidade de site? Tenho bastante. Eu não consigo fazer uma compra sozinha no site, por exemplo. Eu preciso ligar para a companhia aérea. Eu uso um aplicativo para poder... Que ele monitora o preço das passagens de várias companhias... Na companhia aérea e compro pelo telefone. Aí eu falo que eu sou deficiente visual para poder ter a isenção da taxa de serviço que eles cobram. Mas eu já tive... Eu passei por uma situação bem desagradável esse ano. Inclusive, era para essa viagem que eu faria agora para o Nordeste, que eu estava comprando a passagem, que o atendente me questionou milhões de vezes se eu realmente era deficiente visual, se não tinha ninguém para me ajudar, se eu não enxergava dos dois olhos. Foi, assim, uma coisa muito... Eles me ligaram e vamos ver, né? E agradeceram pelo meu feedback, apesar da minha experiência não ter sido positiva. Falaram que realmente o atendente não tinha... Como é que diz? Não tinha preparo nenhum. para lidar com pessoas. A empresa vai começar a trabalhar na acessibilidade do site, no preparo dos atendimentos para pessoas com deficiência. Aí ele falou assim, não vai ser uma coisa breve, né? Para a gente poder mudar tudo isso, mas a gente vai mudar. Espero que aconteça de verdade, né? É, e só muda com esse tipo de atitude que você teve, né? Porque muitas pessoas deficientes passam por diversos tipos de constrangimento em cinema, em shopping, em diversos estabelecimentos e ninguém se reporta a ninguém, né? Aí vai... Esse tratamento é contínuo para nós. É... Mas o que acontece? A gente sabe que na maioria das vezes a gente não tem retorno, né? Quando a gente reclama. É, fica aquele... Eu vou falar para quê? Eu vou perder meu tempo e não vai acontecer nada. E no fim das contas acontece, né? É, mas é importante. A gente precisa falar, a gente precisa reclamar, porque uma hora alguém vai escutar que nem aconteceu. Quantas vezes eu já não reclamei? Né? E dessa vez aconteceu deles darem atenção para o meu caso me ligarem, né? E me darem um retorno. Então, a gente tem que continuar tentando. Assim, as coisas... Tem chance das coisas mudarem. Tem comentário. A gente tem que fazer mudar, né? Tem comentário e tem pergunta aqui. Te pedi para a minha assistente. É, a Amanda Ferretti falou que você foi para Salvador e foi uma viagem muito legal. A Mandinha, beijo. A Caroline Quaresma perguntou que a Ana Vreck muito e a Ana Vreck perguntou cardápio em áudio tem em algum lugar que tem. Tá, então vamos com calma. A Caroline perguntou que o cão guia costuma latir muito. Não, não late. A Hillary é muito, muito raro latir. É claro, assim, que é personalidade de cada um, mas eles são treinados para não latirem em qualquer situação. A Hillary é muito difícil, muito difícil. Raridade, assim, tanto quando ela late, eu nem falo nada, porque se ela está latindo, é porque, sei lá, acontecendo alguma coisa, porque é difícil escutar ela latir. A não ser quando eu estou na casa do meu tio, que ele tem um cachorro também, e aí o cachorro sai correndo para latir no portão e ela vai, Maria vai com as outras, sabe? Aí ela corre para o portão e vai latir junto. Mas, depois que ela volta para São Paulo, a gente volta na sua rotina, ela não tem esse tipo de comportamento. Ela é golden, ela é labrador, porque existem algumas raças específicas para serem comunhadas. Ela é labradora, é uma labradora preta. E aí, como ela está com quase nove anos, ela já está ficando com as barbinhas brancas, tem as barbinhas no queixo, branca, e tem os fiozinhos na cabeça, no corpo. A Ana está perguntando se existe cardápio em áudio em algum lugar. Era uma boa, os restaurantes podiam fazer. A H&M Bruninha nunca comentou que cardápio em áudio seria ter baixa visão e se sente muito limitado em restaurantes. Eu já vi que em alguns restaurantes fora, isso seria uma solução simples e eu acho que até mais barata para os restaurantes é o cardápio em QR Code. Você tem o QR Code na mesa, eu vi em algum lugar que eu estava pesquisando na internet e aí você consegue ler o cardápio pelo teu celular. É uma coisa simples que a gente conseguiria usar. Não sei, pai. Está no live. Está bom. Desculpa, gente. Meu pai veio aqui e falou aqui. E aí até facilita, por exemplo, porque às vezes os restaurantes estão sempre atualizando os cardápios e através do QR Code eles vão precisar imprimir o cardápio novamente, faz tudo a atualização ali online, né? Mas ainda não vi esse recurso em nenhum lugar por enquanto. A gente está terminando, falta 10 minutos agora. O que você acha que o nosso país precisa melhorar em termos de acessibilidade? Eu acho que a primeira coisa é as pessoas, as empresas, de modo geral, começarem a olhar para a gente como consumidores. Aí eles vão começar a pensar e pensar que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. Todo mundo um dia vai precisar da acessibilidade. a gente vai envelhecer, vai começar a ter dificuldade para andar, a gente vai priorizar rampa, a gente vai começar a perder a visão por causa da idade, a gente vai querer que a letra seja maior, por exemplo. Então, são coisas, uma grávida que precisa da rampa, são várias coisas que a acessibilidade não é só para nós, mas para todo mundo um dia. A Reca Rapato falou que é professora e está ligadinha nas conversas. Gosta de ensinar tudo para os estudantes e gostou da ideia do cardápio em áudio. Que linda! ...desenvolvido. Não é? Não, essa é uma ideia que realmente deveria ser desenvolvida, mas eu nunca imaginei esse negócio de QR Code em outros países. Normalmente, a gente vê cardápio em iPad, essas coisas, mas em QR Code é uma ideia fantástica que realmente é pouco custosa e que daria muito certo. É. Mais barato ainda que iPad. iPad, por exemplo, se ele não tiver o leitor de tela para a gente, não resolve nada. É, é verdade. E realmente, isso que você falou é extremamente importante. hoje nós não somos deficientes, mas a gente vai envelhecer e, infelizmente, existe a possibilidade de um dia nos tornarmos deficientes, porque a deficiência está ali, é iminente a um acidente, a qualquer coisa que aconteça com a gente e a gente deixa a acessibilidade muito limitada só a portadores de deficiência. A Bruninha está perguntando se você cozinha, Mel, e como funciona? Eu cozinho, modéstia à parte, falam que eu cozinho muito bem. A gente acaba usando mais o tato, a audição e o olfato, né, para poder ver. Por exemplo, eu vou refogar um arroz, eu presto atenção no cheiro para saber quando o tempero refogou e eu posso colocar o arroz no barulho para saber quando que a água secou, se eu preciso colocar mais água ou não. Aí eu provo o arroz para ver se eu preciso colocar. E assim vai, mas sempre usando ali bastante o tato. Eu fiz atividade da vida diária, que acho que hoje chama Ava, atividade da vida autônoma, acho que é hoje. E aí ela me ensinou como colocar a panela no fogão, né, que é tem duas formas. Você pode colocar a panela no fogão e passar a mão por cima para poder sentir o calor e saber se a panela está posicionada certa, mas eu prefiro posicionar antes. Então eu coloco a panela com o fogo desligado ainda, a panela na boca do fogão e vou embaixo sentindo a panela com a boca do fogão para poder posicionar a panela ali da forma correta. E aí depois eu ligo o fogo. Tem muita gente que tem medo, né, principalmente de fato. E eu estou para gravar um vídeo cozinhando faz séculos. Um dia eu ainda gravo esse vídeo. Então gravo e faz muito pop pelo jeito. A Bruninha falou que o QR Code está ótimo e que o que ela costuma fazer é tirar foto do cardápio e ampliar. para quem tem baixa visão ainda consegue enxergar um pouquinho ajuda. Mas que nem eu se eu fizer isso daí eu vou ter que ampliar muito ler letra por letra por juntar com a palavra. Não é muito prático, né? Ajuda mas não é muito prático. É, mas a gente vai girando, né? É, já que não tem acessibilidade ainda que a gente precisa a gente se vira com os recursos que a gente tem. Mel, deixa a sua mensagem. A Amanda Ferretti, a Carolina e a Quaresma falaram que tem muito medo do fogo, então. E a Amanda Ferretti comentou também que faz isso de ampliar o cardápio. É. Falando nisso, a Amandinha vou no segundo semestre se Deus quiser estarei em Salvador novamente e eu falei para ela já se preparar que eu vou ensinar ela a cozinhar para esse medo do fogo. Agora vou fazer para cá também para ajudar minha irmã. É, eu vou... O pessoal do seu canal acho que não me conhece, então vou me apresentar no fim. Mas isso, eu vou baixar a visão, eu não perdi a visão, eu nunca tive, na verdade, e eu morro de medo de fogo. Eu morro de medo de me cortar com a faca, eu perdi um dedo, deixar a minha linha lá. Dramática. A gente está terminando, eu quero salvar a live para deixar aqui no Insta, então deixa a sua mensagem para o pessoal. eu tenho um lema assim, voltado para a viagem, se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu acho que a gente, por perder a visão, a gente tem muitos receios de muitas coisas, mas não só isso, todo mundo, de modo geral, tem receio, tem medo de alguma coisa, mas medo limita muita gente. Então, a gente tem que pensar assim, eu sou mais forte do que o medo e enfrentar. E quando a gente consegue enfrentar e consegue realizar, é um sentimento de satisfação tão grande que você fala, nossa, é isso? Por que eu estava com medo? E a gente não sabe como é que vai ser as coisas se a gente não superar esse medo e enfrentar. Então, a gente precisa, a sociedade não está acostumada a ver pessoas com deficiência na rua. Então, é muito importante, se a gente quer um mundo melhor e que a gente vá para as ruas, que a gente faça as coisas e mostre que a gente existe, que a acessibilidade não é só para a gente, é para todo mundo, mas que os recursos precisam existir para que a gente cada vez mais seja incluída na sociedade e não se sinta pessoa com deficiência, mas se sinta pessoa. A gente seja como qualquer outra pessoa, não gosto de usar a palavra normal, mas não sei outra palavra melhor para falar. Mas é isso. E quem quiser acompanhar meu trabalho, tiver mais dúvidas, pode me mandar direct, que eu estou à disposição de todo mundo. Ai, a minha alma é linda, gente. A minha alma acabou se corrigindo e me corrigindo também, que ela falou que já tem uma prática de cozinhar, não tem medo do fogo, que o teclado acabou escrevendo a frase errada. Ah, tá. Só para corrigir. E é muito importante o pessoal que está assistindo saber qual que é o tratamento que você tem que dar para um cão-guia quando você vê na rua. Explica para o pessoal, meu, que não pode ficar passando a mão, não pode parar, explica para eles. Isso é muito importante quando o cão está na rua, está guiando, não interagir com o cão. Eu sei que é difícil, mas fingir que ele não está ali, porque isso atrapalha, né, ele pode se distrair e com isso a gente pode se machucar. Mas às vezes acontece da pessoa deixar nunca quando está andando. Mas se, por exemplo, sei lá, eu estou num ônibus, no metrô, em algum lugar que eu estou parada, dependendo da situação pode acontecer que não tem problema. Aí é sempre bom perguntar para a pessoa Oi, pode mexer? Se a pessoa falar pode, ok. Se a pessoa fala não, respeita e vai embora. Gente, a gente vai terminando por aqui, porque eu quero eu vou deixar essa live incrível e é a primeira live da minha vida que não travou, que não caiu. Eu vou deixar essa salva aqui no meu perfil. Eu quero agradecer demais a Mel. A Mel é uma fofa. Obrigada. Eu já tinha me falado por favor. Eu quero agradecer demais por ela estar aqui e eu vou deixar agora uma mensagem para os meus seguidores também, para os seus seguidores também. Quem segue a Mel, me siga. Quem me segue, segue a Mel de volta. Porque vocês têm que ajudar a gente exatamente aquilo que a Mel falou. A gente precisa muito nesse país ganhar visibilidade. A gente precisa muito deixar de ser pessoa com deficiência e passar a ser pessoa. Então ajudem a gente a dar voz e a dar rosto para essas pessoas que hoje, infelizmente, nós somos ainda apenas estatística. Então nos ajudem, ajudem a gente, sigam a gente, comentem, comprem nossas brigas com a gente. A gente está em campanha agora por um Instagram mais acessível. Ela não consegue usar o voiceover, eu não consigo usar zoom. Então ajudem a gente nessa nossa luta que ainda tem muito chão, mas que vai dar resultado. Tem, vai sim. A gente não pode desistir. A gente vai conseguir o nosso espaço. É isso mesmo. Obrigada, obrigada de coração por você ter topado conversar comigo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Quem quiser seguir, acompanhar nosso trabalho, quem quiser fazer pergunta, comentário, os directs estão aí, estão abertos para vocês. A gente está sempre respondendo e estamos à disposição. Obrigada, Mel. Obrigada a todo mundo. E eu vou encerrar por aqui para poder salvar. Então, um beijo para todo mundo. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada a todo mundo que estou aqui. Beijo, boa noite para todo mundo. E obrigada, minha assistente. É, obrigada. Beijo. 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 Encerrado. Encerrado agora? Uhum.